Dono de cartório é encontrado morto após ser sequestrado em Rubiataba. Aqui pela internet, eu vou conversar com o delegado Marcos Jesus, que vai trazer pra gente as informações. Delegado, muito boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria que o senhor começasse contando pra gente o seguinte. Essas duas pessoas que foram presas, elas tiveram informações privilegiadas de que a vítima tinha dinheiro. Como é que se deu a dinâmica desse crime? Então, nós acreditamos, Olores, que se trata de uma execução, certo? Não tem linha investigativa hoje de latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte. Mas sim um homicídio qualificado. Pelo motivo fútil, que é mediante paga ou promessa de recompensa. Então seria um crime de pistolagem? Não provável. Não. Na verdade, não. Seria um crime de homicídio quando a pessoa é contratada pra executar uma pessoa. Agora, nesse caso aí, esse crime foi abordado dentro de casa? Qual foi o horário? Qual foi a dinâmica do crime? Assim, nós tivemos informações, conjuntamente com a Polícia Militar aqui de Rubiataba, em que havia uma movimentação diferenciada na casa do dono do cartório. Sendo assim, a gente empreendeu diligências, né? Até chegar ao local do fato. E nós constatamos que a caminhonete, uma Railux SW4, havia sido roubada e feito como vítima o dono do cartório. Tivemos informações que essa caminhonete tinha sido empreendida em fuga com o destino Uruana, né? Entre Uruana e Rubiataba tem uma cidade que chama Carmo do Rio Verde. Nessa cidade, os policiais militares encontraram essa caminhonete que havia sido objeto do roubo, né? E empreenderam fuga. Só que eles, no meio dessas diligências, eles perderam de vista os autores do delito. E essa caminhonete foi encontrada, descartada na cidade de Uruana. Chegando lá, a Polícia Civil do estado de Goiás preservou o local do crime, até a chegada dos períodos criminais. E a Polícia Militar, em diligências, encontraram os autores do crime, que, após isso, levaram a equipe da Polícia Militar e da Polícia Civil até o local onde foi encontrado o corpo do doutor Luiz Fernando. Agora, no depoimento, delegado, eles disseram por que mataram o dono do cartório, já que o objetivo parece que seria a caminhonete, ou talvez tentar simular um assalto? Na verdade, eles tentaram simular um sequestro, né? Mas, na verdade, se tratava de um homicídio mediante um pagamento, né? Agora, já se sabe quem teria encomendado esse crime? Olha, nós acreditamos que sejam as pessoas do núcleo familiar. Por quê? Quando eu digo núcleo familiar, eu não quero dizer que é uma pessoa da família. É uma pessoa que tem convívio naquela casa onde habitava o doutor Luiz Fernando. Porque os autores, os executores do homicídio, eles utilizaram para entrar na residência o controle do portão da residência. E foram encontrados, na posse deles, dois controles e a chave da casa. Então, a pessoa que certamente encomendou o crime forneceu a chave da casa e também controle do portão para os bandidos entrarem? Corretamente. Agora, o dinheiro, diz que ele tinha dinheiro, foi levado? Olha, foi passada a informação que dentro da casa havia uma quantia vultuosa de dinheiro. Só que, em termos de interrogatório, os autores do homicídio, apesar de terem confessado, toda empreitada criminosa com detalhes, eles falaram que o valor que eles encontraram na residência é um valor divergente ao valor que nos foi repassado que lá constava. Porque falaram em R$ 100 mil, né? Eles admitiram quanto? Eles admitiram que o valor era, possivelmente, um valor próximo a R$ 500. Agora, a investigação agora está concentrada em alguém que tinha essas informações privilegiadas da família. Sim, a Polícia Civil do Estado de Goiás, a polícia responsável pela investigação criminal, nós estamos levantando informações para realmente achar quem foi o mandante do crime e comenta. Agora, os suspeitos que foram presos, eles são aí de Rubiataba ou não? Na verdade, não. Um deles tem passagem por o artigo 157, que é o delito de roubo, da cidade de Pirinópolis. Agora, então, eles foram contratados para executar esse crime, mas eles não são moradores de Rubiataba, né? Sim, sim. Aí, nós vamos continuar acompanhando esse caso, né? Quero agradecer aqui o delegado Marcos Jesus, cuidando dessa investigação, ou seja, se tinha a chave da casa, tinha o controle do portão, ou seja, alguém que tinha interesse naquele caso ali, certamente, forneceu essas informações aí. Delegado, muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Ok, muito obrigado. A Polícia Civil do Estado de Goiás está à disposição da sociedade.